Boa tarde, pessoal. Meu nome é Arturo, sou diretor da Talent Language Solutions e hoje eu queria deixar uma mensagem sobre a importância do ativismo em prol dos portadores de HIV AIDS e cumprimentar a gestos, pelos seus 25 anos, de um trabalho brilhante no ativismo em prol dos direitos e também contra o preconceito em relação a esse pessoal. Então fica aqui a nossa solidariedade, o apoio da Talent e parabéns para a gestos.